Mãe Maria Mãe Maria Mãe Maria Deixem-i-Curti Mãe Maria Ne putem-i-Curti Maria 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 Mãe Maria, Mãe Maria, Mãe Maria. 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 Mãe Maria, Mãe Maria. Mãe Maria, Mãe Maria, Mãe Maria. Mãe Maria, Mãe Maria. Mãe Maria, Mãe Maria, Mãe Maria. Mãe Maria, Mãe Maria. Mãe Maria, Mãe Maria. Mãe Maria, Mãe Maria, Mãe Maria. Mãe Maria, Mãe Maria, Mãe Maria. 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 Mãe Maria! Mãe Maria, Mãe Maria, Mãe Maria! Mãe Maria, Mãe Maria! Mãe Maria, Mãe Maria!